Música Existem duas coisas que são importantes em termos de conceitos, que um é Chetana e outro é Chita, ok? Então Chetana é traduzido como consciência e Chita é traduzido como consciência. Logo temos um problema de palavras em português, certo? Então Chetana é aquilo que move consciência ou que involucra consciência, talvez seja melhor chamar dessa forma. E Chita é a matéria-prima onde Chetana vai fazer caixinhas de consciência, ok? Então você pensa Chita como um tecido e Chetana como uma camisa, ok? Deu para ver a diferença entre o pano e a camisa? Todas elas são formadas de pano, mas elas têm uma diferença. Um tem uma adjetivação, uma especificação e o outro é uma coisa mais, digamos assim, um princípio, um material, uma matéria-prima onde outras coisas vão se manifestar a partir daquilo, certo? Então não importa se para o tecido ele virou terno ou se ele virou saia, ele continua sendo tecido, ok? Então Chetana é algo que toda manifestação material limitada vai ter como expressão de um Chita maior, ok? Então a gente vai ver nos versos do Patanjali que ele fala Yogas Chita Vrti Nirodha. Então Chita a gente vai ver com calma. Depois ele é um campo de consciência mais abstrato, mais genérico, ok? E dentro do Ayurveda existem vários níveis de desenvolvimento de consciência, que nem para a visão darwinista, evolucionista tem, certo? Então existem matérias que elas parecem sem Chetana. Por exemplo, pedra. São formas onde a capacidade de expressão daquela consciência é muito baixa. Você precisa ter uma relação alquímica, mística, iógica e tal, para conseguir escutar o que uma pedra diz. Se essa pedra é uma grande montanha e ela já foi reverenciada por várias pessoas, aí já é uma coisa diferente. Estou falando de pegar uma caixa de fósforo qualquer e ter a capacidade de escutar esse nível de consciência aqui, que é uma matéria um pouco mais bruta, é uma matéria um pouco mais crua, é uma matéria um pouco mais grosseira, é uma matéria um pouco mais tula, ok? Ela fala baixinho, baixinho, baixinho. A gente precisa estar com a nossa capacidade de conexão muito apurada para conseguir escutar esse nível de expressão de consciência. Que no ocidental a gente chama de reino mineral. Mas é um reino mineral que não é mega montanhas, ok? É muito importante que esse reino mineral não tenha sido venerado de nenhuma forma. Por exemplo, se você tem um shivalinga lá e você fica venerando aquilo, aquilo vai ganhando rapidamente prana e aquilo vai desenvolvendo rapidamente chetana. Ok? Cambia até aqui. Chetana. Chetana como consciência limitada dentro de uma caixinha. Aí a gente passa do reino mineral para o reino vegetal. Então, o reino vegetal já desenvolve melhor gnanandrias, que são capacidades daquela consciência receber informação do externo. Ok? E sentir a informação do externo. Por exemplo, a pedra recebe calor do sol e a planta recebe calor do sol. Certo? Mas a pedra não depende muito do calor do sol para sobreviver. A planta meio que sim. Certo? Mas a planta ainda não se mexe muito. A planta ainda não desenvolveu muito karma indrias, que são órgãos de ação muito bem definidos. Tudo bem que quando ela abre lá e o pólen sai, etc. Aquilo já é, por exemplo, uma forma de manifestação de o que o Ayurveda vai ser traduzido como ejaculação. Mas a ideia principal é que no reino mineral, o Chitana tem pouco gnanandria e pouco karma indria. Certo? No reino vegetal já vai ter mais gnanandria. Vai ter mais capacidade do sistema de consciência receber e decodificar informação do externo. No reino animal. O Chitana vai ganhar a habilidade de agir sobre o mundo externo de uma forma mais clara e mais definida. Certo? Então a gente tem, a princípio, esses três grandes reinos. O reino funghi, que de alguma forma é separado um pouco na nossa visão botânica ocidental, dentro desse lugar que a gente está conversando, faz parte do reino vegetal. Ok? Entre o reino animal e o reino vegetal, tem todo o reino dos protusiários, que são zonas de transição entre fórmulas celulares mais unicelulares, onde a consciência vai começando a conseguir estruturar gnanandrias, até as plantas, onde o desenvolvimento das gnanandrias já está mais bem elaborado, e nas plantas já começa a haver alguma capacidade de desenvolvimento dos karma indrias, e no reino animal isso começa a estar muito mais esclarecido, muito mais evidente, patente. Ok? Tudo bem até aqui sobre esses diferentes níveis de consciência? E aí para a cultura do yoga e da cultura védica, etc., do Ayurveda. O ser humano, ele é um ponto de conexão entre as entidades não materiais, mas ainda assim com Chetana, que a gente no ocidental ele chama de anjo, e no Ayurveda, etc., vai chamar de deva, etc., e tal. Que são formas que sobrevivem só de luz. Então, deva, a princípio, é aquilo que não precisa de matéria para manter-se vivo de uma maneira densa, que come, tem um estômago e um lugar de evacuação. Ok? Então, o ser humano, dentro dessa visão, ele é o ponto... Vou evitar usar a palavra máxima, porque isso tem problemas. Ele é o ponto de conexão entre a consciência de uma forma mais densa e a consciência de uma forma sutil. Ele é um meio do caminho. Certo? E por que ele é um meio do caminho? Porque, se você observar na natureza, a única coisa que sente, age e tem uma coluna em pé, estável, é o ser humano. Ok? Então, na nossa aula de biologia, a gente diz que o que transformou o ser humano em ser humano é o polegar opositor, e a corda vocal e o tamanho do cérebro. Certo? Na visão darwinista, o que fez o ser humano ficar tão capacitado? Tudo bem que tem gente que dá mais importância para um ou outro, mas, no geral, você vai ver essas três coisas sendo ressaltadas como características muito fortes de que... Por que o ser humano se desenvolveu tanto biologicamente? Um polegar opositor, uma capacidade de fonética na garganta muito elaborada, e um cérebro comendando isso muito com o neocórtex. Ok? Mas, na perspectiva do yoga, o que torna o ser humano basicamente espetacular, do ponto de vista evolutivo de consciência, é a capacidade dos chakras ficarem alinhados com a terra e com o céu. No momento em que a natureza conseguiu, e não é um negócio tão fácil, hein, estruturar um sistema que anda só de duas pernas, e que não é... A importância não é que a mão ficou solta para fazer ferramenta, etc. E tal. É que o topo da cabeça ficou voltado para o céu o tempo inteiro, a não ser quando a gente está dormindo. Ok? E isso ajuda a gente a estar com a nossa parabólica mais voltada para cima, para a consciência, no nível de luz, e não tanto para frente, para a sobrevivência, etc. A princípio, esse chakra do Sahashara, que é do meu ou o que seja pétalas, ele, poderíamos dizer que ele é um chakra humano. Pode ser que nos macacos isso já tenha algum grau mais efetivo, mas é esse chakra que dá a gente a capacidade de bem-aventurança, bem-aventurança consciente da bem-aventurança. Tudo o que existe na natureza pode entrar num estado de bem-aventurança, inclusive essa caixinha de fósforo. Ok? Não é isso que torna o ser humano, digamos, diferenciado. O que é um ponto limiar da matéria, enquanto consciência, é que a bem-aventurança consciente da bem-aventurança só tem de acontecer no corpo humano. Golfinho não expressa isso. Chimpanzé superior não expressa isso. Baleia não expressa isso. Ok? Porque existe esse elemento na visão védica de que a terra estabiliza a consciência na forma de matéria, o espaço, a caixa, o céu, mantém a consciência na forma sutil. E esse processo de transição pela coluna vertebral através dos chakras é o que faz esse ponto do topo da cabeça, pelo menos do ponto de vista do yoga, ser o ponto ideal de desconexão com a matéria. A ideia do yoga, quando você for sair dessa casa chamada corpo humano, você deveria, a princípio, para alcançar moksha, sair por esse buraco da moleira. Todos os outros buracos, se a alma sair, você fica preso a algum tipo de necessidade fundamental. Aqui, ela é, digamos, o topo da cabeça, ele é o ponto onde a luz divina aterriza. Isso, na imagem lá do Shiva, tem ganga batendo no topo da cabeça. Tudo bem que tem um dreadlock maneirão, mas o ponto é, o topo da cabeça, ele está alinhado com todo o sistema de chakras. O sistema de chakras está conectado com a terra. E isso faz com que a gente tenha capacidade, ao mesmo tempo, de vivenciar plenamente a matéria e alcançar a consciência dos devas, a consciência dos seres de luz. Então, do ponto de vista da cultura védica, o ser humano não é o ponto alto da evolução darwinista, porque depois disso ainda tem muitas outras consciências que podem ser alcançadas e, de alguma forma, devem ser alcançadas, pelo menos num devido tempo. Mas ele é um ponto máximo de organização da consciência que a matéria aguenta, enquanto evolução espiritual. Pode ser que um ciborgue seja muito mais evoluído num ponto de vista de força e de velocidade, etc. Mas o ponto de vista de entrar em conexão com o divino e ter consciência da consciência de uma maneira plena, de uma observação pacífica, de Satitananda, a ideia da cultura védica é que o micro no macro, que na nossa cultura ocidental a gente chamou de que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Não tem isso na nossa cultura católica? Isso, dentro da cultura védica, existe como princípio de que tudo está no micro, está no macro. Então, para a ideia da cultura védica mais dualista, dualista, Deus é um super-ser humano, marra gigantesco, que você pode chamar de Narayana, você pode chamar de Krishna, você pode chamar de Vishnu, etc. Ok? Isso para a visão mais dual. E para a visão mais não dual, isso é uma grande chama de luz divina que, no geral, a galera mais shivaísta vai ter uma tendência a representar esse espaço zero como uma grande coluna de consciência. Mas a ideia, saindo um pouco dessa viagem mais macrocósmica, é que o processo de consciência envolve você estar com uma coluna bem alinhada. Sem uma coluna bem alinhada, é impossível você fazer um yoga de um ponto de vista kármico adequado. Obrigado. 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 Obrigado.